O termo Zuki significa soco direto ou soco. O Zuki são todos aqueles golpes que sejam desferidos direto ao adversário, que tem como elemento principal o Seiken. Para se ter um soco eficaz, é primordial aprender os fatores básicos. Primeiro, direção correta. Segundo, velocidade. Terceiro, concentração de força. Veja alguns exemplos de golpes utilizados com o Zuki. São eles, Oizuki, Kizamizuki, Gyakuzuki, Kajizuki, Mawashizuki e etc. Já o termo Uchi significa socos indiretos. O Uchi são todos aqueles golpes que se faz o uso da elasticidade nas técnicas de golpear o adversário. São golpes que tem o fator principal do uso da elasticidade imóvel do cotovelo, onde a dobra do cotovelo é usada para golpear. Um exemplo é o golpe com o punho dorsal, o Uraken Uchi. Nele, a força do cotovelo é transmitida em seguida pelo punho. O Uchi pode ser aplicado para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo, diagonalmente, não importa para onde o adversário se locomova. Veja alguns exemplos de golpes utilizando o Uchi. São eles, Chuto Uchi, Uraken Uchi, Teisho Uchi, Kitsui Uchi e etc. Vale lembrar que a pronúncia deste termo Uchi usa-se a fonética Uchi e não Uchi, pois a fonética Uchi em japonês dá-se a entender que se refere à vaca. Então, se eu falar Chuto Uchi, ficará vaca em espada e não mão em espada. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like de gostei ou acesse nosso Instagram, Facebook ou nosso canal no YouTube. E não se esqueçam de clicar no sininho para estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos do canal Aulas de Karate. Eu vejo vocês nas próximas aulas e ouço! Aulas de Karate